Então agora nós vamos estudar o modelo GPT, depois a gente vai ver este modelo na prática. Então, o que é GPT? Mais uma vez aqui, lembrando que como ele tem o T no nome, quer dizer que ele é baseado no conceito de transformers. Então, GPT é o acrônimo para Generative Pre-Trained Transformer, ou seja, um Transformer Pre-Trained Generative, porque ele é capaz de gerar texto. Então, é importante a gente destacar aqui que o GPT é um modelo de geração de texto e ele tem um treinamento autoregressivo. Isso quer dizer o quê? Quer dizer que ele prevê a próxima palavra, quando ele está produzindo texto, a sequência das palavras anteriores. Então, ele considera as palavras anteriores para prever a próxima palavra, quando ele vai gerar o texto. Algumas curiosidades do modelo GPT. Então, existem várias versões do modelo GPT, nós já não estamos mais na 3, já existe a versão 4, já está se falando na versão 5, existe a versão 1 e 2, que são modelos open source, que você pode baixar e utilizar, e existem as versões 3 e 4 em diante, que são modelos proprietários, que você usa através de uma API, e ela tem custo. Então, o GPT-3, quando ele foi lançado, ele teve um grande impacto no mundo, ele causou um grande alvoroço. E, na época do seu lançamento, ele tinha 175 bilhões de parâmetros. Então, você sabe que uma rede neural é formada por parâmetros. Alguns desses parâmetros, por exemplo, são os pesos, que são ajustados. Então, com 175 bilhões de parâmetros, na época, ele era um dos maiores modelos de linguagem já criado. Certo? Então, como eu falei, ele teve um grande impacto na inteligência artificial, no mundo da inteligência artificial. Então, como que o GPT funciona? Bom, ele tem os chamados decodificadores empilhados. Então, ele tem esses decodificadores empilhados, onde cada camada aprende uma representação cada vez mais complexa dos dados que estão sendo utilizados na entrada. Então, esse padrão de decodificadores empilhados dá ao modelo a capacidade de aprender padrões cada vez mais complexos. Uma outra característica da arquitetura dele são as camadas de auto-atenção. Então, essas camadas de auto-atenção permitem que o modelo preste atenção a todas as partes relevantes do texto que está sendo entrado. Ele dá pesos para cada palavra. Quanto mais importante a palavra, maior o peso. Então, isso melhora a performance. E uma outra característica da arquitetura do GPT é que ele tem um treinamento em grande escala. Então, ele é treinado, o modelo é criado, a inteligência dele é criada com conjuntos grandes de dados, que são textos, artigos, documentos da internet, Wikipedia, uma grande quantidade de documento que é utilizado para treinar o modelo. Aplicações. Então, as aplicações, em geral, que a gente conhece, como a geração de texto, o GPT, então, ele pode ser usado para geração de texto como assistentes virtuais, por exemplo, um chatbot, para tradução de forma automática entre muitos diferentes idiomas. E aqui é uma comparação entre o BERT, que nós estudamos, e o GPT. Então, eles têm abordagens diferentes. O BERT, ele utiliza uma abordagem bidirecional, enquanto o GPT, ele usa uma abordagem que é conhecida como autoregressiva. Então, o BERT, ele processa, ele analisa os dados nas duas direções, enquanto o GPT, ele analisa os textos anteriores para prever o próximo texto. Quanto às aplicações, comparamos os dois quanto ao uso de aplicação. Então, o BERT e o GPT, eles são modelos bem poderosos, mas eles podem se destacar mais em determinados tipos de atividade. O BERT, por exemplo, em tarefas de compreensão de texto, para interpretar texto, então, por exemplo, se você tem uma aplicação de perguntas e respostas, o BERT, ele tende a ter uma performance melhor, e o GPT, ele é mais eficiente, tem uma performance melhor, com tarefas onde tem que produzir texto. Onde, por exemplo, ele tem que gerar um resumo, onde ele tem que descrever alguma coisa, e também para tarefas de tradução. Então, agora vamos ver um exemplo de uso de um modelo GPT para geração de texto. Na verdade, o que ele vai fazer aqui é complementar, ele vai completar o texto. Embora a gente esteja usando aqui o modelo GPT, uma observação importante aqui é que a gente não está usando o modelo GPT da OpenAI. A gente está utilizando aqui esse modelo que é chamado de GPT Neo 125 Mega, que foi desenvolvido por essa empresa aqui, é o modelo Open Source. Existem modelos GPT da OpenAI, Open Source, que estão disponíveis lá no Hugging Face, e existem também os modelos proprietários. A gente vai trabalhar com ambos os modelos, os Open Source e os proprietários da OpenAI. Mas este aqui é um outro modelo GPT. Ele se chama GPT porque ele tem a mesma arquitetura, os mesmos princípios. Ele funciona de forma semelhante. Então, aqui, a gente começa importando de Transformers GPT Neo e o Tokenizer para o GPT-2. Vamos rodar aqui. Na próxima linha aqui, a gente define o nosso modelo. Criamos um objeto da biblioteca GPT Neo for Causal LM a partir do modelo e o Tokenizer, o nosso tokenizador também. Bom, e aí aqui, enquanto o modelo baixa, a gente vê aqui que a gente tem um prompt, que uma rede neural artificial é, a gente quer completar esse texto, a gente usa o tokenizador, o Tokenizer, que a gente criou ali anteriormente, aqui o nosso Tokenizer, para gerar a tokenização do prompt, usando os tensors do PyTorch, e a gente imprime aqui para a gente ver a saída. E aqui estão os tokens do nosso texto de entrada. de uma rede neural artificial é. Bom, e aí é o que a gente chama o Model Generate, ou a geração do modelo. E aqui, então, a gente tem vários parâmetros. Então, a saída aqui vai ser o Output, o método do nosso modelo é o Generate. Então, a gente tem o Input, que são os nossos Tokens. MaxNewTokens é quantos Tokens adicionais ele vai gerar, além do texto de entrada, que você vai ver que ele vai gerar o texto de entrada, que é o texto que a gente está vendo aqui, uma rede neural artificial é. Então, ele vai gerar o texto de entrada mais Tokens adicionais. Então, o número de Tokens adicionais é 15. Temperature, a gente, ou a temperatura, a gente vai ver esse parâmetro em outros exemplos, mas ele diz respeito à criatividade do modelo. Um valor mais baixo, menos aleatório é, mais alto, mais aleatório é a resposta. TopKey, ele elimina Tokens mais prováveis a cada passo, então ele vai considerar 50, o resto ele vai eliminar. O TopPey é uma probabilidade, ele considera apenas os Tokens que compõem uma probabilidade cumulativa de P, no caso aqui, 0,95. Aqui, o número de sequências geradas, ou seja, o número de respostas que ele vai gerar, apenas uma. PadTokenId, então a gente usa o Tokenizer, EOSTokenId, isso aqui identifica o token de fim de sequência, certo? Para ele não mostrar texto além do fim da sequência, como o próprio token de fim da sequência. NoRepeatEngramSize. Engram a gente pode entender de forma simplificada como um grupo de palavras, um grupo de palavras em sequência, ou tokens em sequência. Então ele está dizendo aqui que não deve repetir sequências de dois tokens. Então, se tiverem duas palavras em sequência, ele não deve, ele deve evitar repetir essas palavras. E o DoSample, igual a True, ele está dizendo aqui que em vez de escolher o Token mais provável em cada etapa, o modelo, ele vai gerar uma amostra a partir de uma distribuição de probabilidades de tokens. Então, de forma resumida, este parâmetro aqui citado como True, ele introduz aleatoriedade, deixa o modelo mais, vamos falar assim, criativo, ok? Vamos gerar aqui o nosso Output, e aí a gente faz a decodificação, o Output ali, ele é uma saída em texto, até a gente pode botar aqui, um Print, Print Output, Output, vamos rodar, então a saída, ela vem aqui com os tokens, e agora aqui a gente faz a decodificação, a gente transforma isso de volta em texto, e faz um Print. Então o resultado final está aqui, o Marketing Neuro Artificial é, esse é o nosso texto inicial, deixar de uma maneira um pouco mais, não ficou com sentido aqui, a gente pode tentar melhorar isso, aumentando aqui o número de tokens, mexendo aqui em parâmetros, é uma tarefa aqui que você pode fazer, para tentar deixar a resposta melhor, ela não ficou aqui, com muito sentido, uma Rede Neuro Artificial é deixar de uma maneira um pouco mais, mas aí fica como uma tarefa, para você tentar melhorar aqui, a saída desse, a resposta desse modelo.